Oi, Alê, você sabe o negócio que eu queria trazer também de novidade? Diga, além dessa questão dos 30 dias para 7 dias nessas categorias, tem um negócio bem legal que pouca gente está comentando, que é a nova parceria do Mercado Livre junto ao Paypal, gente. Já começou bastante a questão da integração no Brasil, não está aparecendo, obviamente, em todos os lugares já, lá que aceita Paypal e Mercado Pago, mas isso aí vai balançar bastante o mercado de pagamentos, porque, por exemplo, para quem passou muito tempo olhando somente para o Brasil, digamos assim, eu vendo somente para brasileiros. Gente, é a oportunidade de vocês e o Mercado Livre, nós vamos abrir o Mercado Livre para a América Latina. É óbvio que nesse primeiro momento, por que é uma grande novidade? Porque vai fomentar ainda mais o empreendedorismo, vai fomentar ainda mais os vendedores terem uma visão mais ampla de que a gente não está nem no começo desse negócio, tem gente que acha que já chegamos, o Mercado Livre já deu. A gente nem começou, nem começou esse negócio. Na pandemia, a gente saiu do varejo todo, contando com o Mercado Livre, que é um terço do e-commerce e a gente era 6%. Ontem eu vi o Iunes falando no evento lá da Reserva com o Rony, ele falando que a gente já chegou acho que a 10, 11, alguma coisa assim. Passou a pandemia, eu não acredito muito que a gente continue com 10, eu acho que não, mas se a gente chegar a 8, eu estou muito feliz já. E o e-commerce dentro do varejo. Mas o que mais me interessa nesse momento é a gente ter realmente cada vez mais vendedores profissionais olhando para essa integração que parece uma coisa simples, mas não é, entre Mercado Pago e Paypal. São duas grandes empresas, inclusive se vocês jogarem no YouTube, tem uma entrevista muito legal do Marcos Galperin. Ela está em inglês, mas aí você coloca o tradutor, dá para você entender. Entre o Marcos Galperin, que é o fundador do Mercado Livre, junto com o CEO do Paypal. Eles dois falando sobre a parceria e sobre tudo o que vai acontecer daqui para frente. Então assim, eu sinceramente, há dois anos atrás, eu jamais imaginaria de ver o Paypal sentado em uma cadeira do Mercado Livre. Isso é um bom sinal, isso é um bom sinal mesmo. Até a Lido colocou, eu esperei tanto por isso. Pena que o fabricante que eu queria exportar para a América Latina fechou, mas novas oportunidades irão. Legal. A gente vai tendo noção, eu acho que como o vendedor e a capacidade disso, conforme sair, a hora que a gente começar a entender, pô, espera aí, então isso aqui abre essa oportunidade, essa oportunidade, essa oportunidade. E isso é legal que é um pouquinho do Beth que você falou, sempre buscando mais. É igual o bichinho papão ali, pegou uma fatia, agora eu quero mais uma, eu quero mais uma. Isso é legal porque todas as ações são para crescer. Então enquanto o Meli estiver agindo para crescer, a gente cresce junto, é importante para a gente pegar nesse cenário. Tchau. 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 Tchau.